importante e fundamental a gente trazer pro debate, porque o presidente do IBGE, o Márcio Poshman, ele afirmou que pretende mudar, alterar o modelo de divulgação de pesquisas. A medida mesmo não tenha sido oficializada, tem provocado entre os técnicos e os funcionários e até aposentados, o temor de eventuais interferências no trabalho e independência da instituição. Durante o anúncio, o Poshman não detalhou que tipo de mudanças faria, mas sugeriu que pode acabar, na verdade, com o formato atual de divulgação dos dados. Hoje, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o cálculo da inflação e também as estimativas do PIB são disponibilizadas à imprensa em entrevistas coletivas com técnicos, claro, do IBGE. No entanto, Márcio Poshman considera a prática ultrapassada e quer que as plataformas digitais e redes sociais tenham prioridade na divulgação, antes mesmo da explicação dos índices pelos funcionários. Ele ainda citou a China como referência na produção de estatísticas, sendo que o país comunista suspendeu a divulgação de dados do desemprego juvenil no mês de agosto. Giro com os nossos comentaristas, Cláudio Dantas. Dantas, China como referência. China não é, digamos, um modelo de transparência, né? O que a gente pode esperar? Na caneta, tudo é possível, né? Comentários curtos, pessoal. Rapidamente, a gente viu o Mantega com a economia criativa, agora vamos ver com o Poshman as estatísticas criativas. É um absurdo, um completo absurdo mudar qualquer tipo de divulgação ou de formatação, elaboração de estatísticas, é, é, traz uma insegurança enorme, tá? Isso só prejudica a imagem do país dentro e fora e tira a absoluta total confiança que se possa ter nos dados que virão, seja de emprego, seja de PIB, qualquer coisa que se divulgue, tendo a sombra do Poshman por trás, não será confiável caso essa proposta de mudar essa, esses cálculos vá adiante. É bom o Congresso ficar atento. Pois é, o Mota abriu um sorriso, certamente tem um bom comentário. Mota também quer pedir sua análise. O desafio vai ser falar rápido. Na União Soviética, todas as ciências precisavam seguir os preceitos marxistas, inclusive a estatística. Olha, eu acho engraçado as pessoas que se surpreendem ainda com o fato do PT, do PT agir como PT, governar como PT e fazer as coisas que o PT sempre fez. Eu sei que algumas pessoas tinham esperança de que ia ser diferente, né? Uma esperança saída, eu não sei muito bem de onde. É uma esperança que deveria ter sido destruída na campanha, pelas declarações dos próprios petistas, que nunca esconderam o que queriam fazer. Mas ainda assim, muita gente movida, sei lá, por um nojinho estético, a turma do ele não, preferiram dar uma segunda chance, desculpe, uma quarta chance, né? A quem já tinha feito tudo o que fez. Agora, quem fez essa escolha vai pagar a fatura. No regime do amor, meus amigos, nem a estatística é inocente, nem aqui, nem na China. Tem mais comentários sobre esse assunto depois do intervalo, é muito rápido, um minuto e meio, fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Espingos nos is e as principais notícias do dia sempre com as análises dos comentaristas aqui do grupo Jovem Pan. Vamos retomar o assunto sobre a possibilidade de mudança na divulgação das pesquisas do IBGE, comentários objetivos dos nossos analistas, Cristiano Beraldo, quais são as consequências de uma medida como essa? Em um minutinho, Beraldo. As consequências, o Mota tava falando aí, né? Que continua a mesma coisa, na verdade aumentou a cara de pau. Essa é a diferença pra esse momento agora, não há nenhum pudor em defender coisas absurdas, em usar China, um regime autoritário onde o governo, obviamente, a publicidade é aquilo que bem tem, da forma que bem tem, comparece ao Brasil, quer dizer, é uma loucura, é uma viagem que a gente tá passando, que tem isso, tem eh eh defesa do Ramaz, tem esse tipo de comportamento que é completamente inaceitável, o Brasil perde demais, não podendo confiar nas estatísticas que o IBGE deveria produzir. Zé Maria, também em um minuto, lá atrás, na caneta, muita gente entrou na classe média, não foi? Sim, é chamado golpe da caneta e foi uma influência e um conselho do Postman, o presidente Lula lá atrás, acabar com os miseráveis do Brasil, elevou o sarrafo, ou seja, olha, a partir de hoje, miserável é quem recebe até tanto, aí um monte de gente saiu da da lista de miseráveis. Quando o Postman foi eh nomeado, eu disse sobre esse perigo, é uma argentinização do Brasil, ou seja, eh vai ficar sem crédito, vai ficar sem credibilidade, sem confiança, as estatísticas brasileiras, é isso que ele quer, maquiar a verdade.